E agora, vamos ver o que mais Tem mais uma coisa aqui Japonês Provavelmente o cartão da garantia E vem outro cartãozinho, parece um cartão de crédito Com instruções Pra entrar no site da Boss, fazer download de patches, de efeitos, de presets, etc E o mais Só isso, a caixa é legal, bem feita, dá pra ver que é durável Com todas as caixas da Boss Só aqui um flash Desculpa Desculpa Dificuldade, mas eu tô filmando com uma mão e Desembalando com a outra Daqui um Heavy Metal Quase Craft da Boss Preto, botões laranjados como o Heavy Metal original Entrada Saída mono Abertura 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 A bateria 9 volts Medim de apanho É isso É isso Free Metal Quase Craft Valeu Abertura Abertura Obrigado.